Música Música Me pareceu que você bateu no atleta e quis tomar teu microfone, como é que é isso? Na verdade, o atleta é um bigotinho da Brasília Top Team, é meu amigo pessoal E no momento, estava muito chateado com a derrota, tentou tomar o microfone da minha mão Eu óbvio, não deixei, né? Pelo simples fato de saber que ele estava alterado, estava tomado por emoções Mas é um grande atleta, um cara bacana, um cara que me respeita E foi, ele apenas não estava aceitando naquele momento a derrota, mas depois foi tudo resolvido E peço desculpas a quem assistiu essa cena, até meio grosseira da minha parte De nada, a gente adorou, a gente adorou, a gente adorou Agora, fala pra gente aqui, repete a palavra, as três palavras, mix martial arts Mix martial arts E esse é o cara, agora manda um recado pra família psicóloga, que a gente põe ele tudo Porque ele tem um bug Pelo, a parada é o seguinte, psicóticos, várias vezes as pessoas tomam aquele sujo pelo nomezinho Mas na verdade é uma rapaziada super importante, uma rapaziada nova Que tem uma proposta de gostar, amar um esporte que cresce Não tem vergonha disso, tem uma porção de gente que assiste elemelhado Que se adora, mas quem quer desse esporte? Esse esporte não aí, bota na cara pra bater E pô, eu só espero que vocês conduzem isso da melhor forma possível Que eu consiga cada vez alcançar mais gente Com o psicótico, vamos trabalhar melhor Com o mesmo bar, com o mesmo sentido Com o sucesso do nosso esporte O psicótico ficou o cara do Interbar Pra você, pôs